Ao volante. Não estava muito fora ali o Quaresma. Quaresma a matar! E gooo! Gritem comigo para o mundo do final! Gooo! Ricardo Quaresma! Abre o marcador do estádio do Bregão! E parece-se uma vénia! Que grande! Que grande gol do Ricardo Quaresma! É o quinto pela seleção nacional! É magia! No estádio do Bregão esta noite! 30 a 9 a 9 a 9 a 10. Quaresma traz aqui o elemento de imprevisibilidade. Ele estava muito fora da posição. Devia estar mais dentro da área. Mas não. Vem à procura da ponta esquerda. Acaba por recolher a bola que sobra do cruzamento. Feito por Cédric na direita. Porque ninguém lá chegou. E aqui agora vem para dentro. Corta para dentro. E aproveita o pé direito para meter a bola em ar. Junto ao posto mais distante. Acaba por trazer a tal imprevisibilidade. Porque a partir da seleção dos dois avançados. Quando há cruzamento para a área tem que estar na área. Não estava. E acaba por recolher benefícios disso mesmo. Duas situações na esquerda. Uma da direita. Foram os momentos de ignição para o público. Estava até aqui muito conservador. Digamos assim. Ricardo Quaresma e a magia. Nada como isso. Para fazer mexer o público do Dragão.